Na segunda-feira, como se sabe, eu alertei de maneira muito enfática, tentaram trazer respostas para iludir a cidade e tentasse dizer que não era preciso instalar a CPI da Lagoa porque todos os questionamentos foram respondidos. Está aí a CGU dizendo que nenhum dos questionamentos foi respondido, até porque a Caixa Econômica como enfatizou o chefe da Controladoria Geral da União, não tem a competência de fazer auditoria. O que ela faz é fiscalização nos contratos de repasse. E essa fiscalização, conforme ele próprio disse, em sua grande maioria é feita no olhômetro, de maneira visual. O próprio secretário de infraestrutura da cidade de João Pessoa, na segunda-feira, reforçou isso. Disse que a Caixa faz no olhômetro, ao passo que a auditoria da CGU é feita com auditores concursados, com pessoas responsáveis, tecnicamente habilitadas. A questão da batimetria, da dragagem, do transporte dos resíduos sólidos, do sólido mole para o aterro, toda essa apuração foi feita, por exemplo, com o auxílio do Exército Brasileiro. E eu pergunto, há uma instituição nesse país séria, como o Exército, isenta como o Exército, que detém, sobretudo, conhecimento na área de engenharia? Nós temos aqui um grupamento de engenharia do Exército Brasileiro. Há quem conteste laudos, estudos técnicos, sobretudo no campo da engenharia, elaborados pelo Exército Brasileiro? É claro que não. Portanto, a desculpa da Prefeitura é uma desculpa esfarrapada. É conversa para boi dormir, aquela resposta de que o ofício da Caixa Econômica sepulta a CPI da Lagoa. Não sepulta. Começou apenas agora a exumação desse corpo que fede. fede como as 200 mil toneladas de lixo que não existiram e que, de maneira alamandraque, saíram da Lagoa.